Boa noite, está começando o top solo da semana e hoje eu estou aqui com a Rafinha Absoluta, onde a gente irá falar tudo sobre a sua carreira de solo e a sua vida profissional como atu no grupo épico de teatro. É isso aí, Rafinha, como é que está saindo essa sua nova fase da sua vida? Ah, uma experiência nova para mim. Não, assim, muito nova não, porque eu já vim aqui de teatro, mas já vim, ela virou uma empresa mais. E aí só na minha carreira, está sendo educada, depois que eu deixei as bonecas educadas, as bebês do educado, e a minha carreira solo fazendo várias coisas como educada, bem ou seja, além de internacional, né, as críticas. As críticas, esse vídeo fala de mim realmente para as críticas, porque as pessoas falam que ser o leque educado é a mesma coisa que ser o BBC. É, enfim, é uma coisa papadeira. Para você, como é que você responde isso para os seus convos e para os seus fãs? Ah, não é porque o devorrecimento que durou, assim, né, esse gráfico, não se chama muito, porque, assim, o que fez o que vocês acabaram foi, foi a construção, o trabalho não em grupo, porque está visto, o grupo está visto, é um trabalho em nível, é um trabalho em grupo, e não é porque eu tinha visto. Por exemplo, tem um vídeo para ser gravado, porque, além de gravar o vídeo do educado, eu grava o seu vídeo só. Entalhado, eu gravava o meu, a Disney, a minha escola, gravava o dela, a minha o seu dela. Mas não importa, o que importa é que a sua carreira solo está declarando muito alto. Então, eu espero que você faça muito sucesso. E como é que a gente vai para encontrar os seus vídeos na internet, para encontrar o contrato? Como é que você trabalha com isso? Olha, no YouTube é só você colocar a rapinha absoluta, ou então, o neto educado, que até eu te conheço, o neto educado, rapinha absoluta, ou a mesma rapinha absoluta. E tem no meu blog, também, de outras novidades para a rapinha absoluta, que está mostrado no meu blog, que é o www.stepnaabsolutoeducado.blogspot.com. E também o telefone está contado, é, operadora 8894107430. Pode ligar no seu Google para qualquer lugar do Brasil. E se alguém quiser ouvir no Twitter, como é que faz? É só seguir, é a roupa rapinha absoluta. Muito bem. Então, esperamos agora ouvir o Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música. Então, ela vai mostrar o que é um vídeo bem feito. Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música. Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música. Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música. Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música. Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música. Fábio de Mim, que ela vai dublar a sua música.